Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e aqui é Xtreme 21. Eu e a Dominique hoje vamos mostrar para você uma série que vão ser 3 voltas de 4 exercícios para chegar a conseguir fazer o burpe. É o burpe desmembrado. É o agachamento, o apoio, o abdominal para daí fazer o burpe. Assim vai ser a série. 30 do agachamento, 20 do apoio, 10 do abdominal e 5 burpe. Quer fazer com a gente? Começa agora, são 3 voltas. Tenta fazer essas 3 voltas o mais rápido que você conseguir. Vamos, Dominique? Então vamos embora, começa aí. Vamos começar aqui com o agachamento. Vamos embora, começou. 30. Isso, vamos 30. Vamos desmembrar todo o burpe. O burpe é um exercício bem completo. Usa o corpo inteiro para fazer ele e a gente está dividindo os exercícios. São 30 agachamentos. Bota intensidade. Vamos junto. Aí, vamos para o apoio. E agora são 20. Vamos lá. Música Aí partiu pro abdominal São só dez Mão na cabeça Vamos lá Um Dois Isso São dez Música Levantou E agora vamos fazer o burpee completo Bora Música 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 Trinta do agachamento Vinte do apoio Dez do abdominal E cinco do burpee completo Vai sentir um monte Vamos lá Apoio Vinte Música 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 Vamos para o abdominal. Já está pegando um monte o braço, o peito, vamos lá, ele está no meio já, e vamos ver quantas voltas a gente consegue dar, subiu, e agora os cinco lãs, vambora, foi! Volta para o agachamento, vambora, agacha 30, mais uma série, a terceira que a gente está fazendo, vambora, e pega, estou sentindo muito a parte de cima, já estou sentindo bastante aqui, pegar, estou sentindo bastante a perna também, o corpo inteiro, essa série é completa, trabalha o corpo inteiro, se você está fazendo com a gente, aí está sentindo! Uou, vamos para o apoio, esse apoio está mortal, vai no ritmo que você consegue, e se não está conseguindo, fica apoiado com o pé, vai apoiado com o joelho assim, vambora, o importante é não parar! Então, vamos lá! Vamos para o abdominal. Oito, nove, dez e vamos matar os cinco agora, para terminar. Vamos lá. O cinco para matar, vamos embora. Dois, três, quatro, cinco, fechou, fechamos três voltas. Três voltas assim, pega demais. Você também, eu quero ver se você fez, em quanto tempo você precisou para fazer isso aí. E na próxima tenta fazer mais rápido. As três voltas para chegar no burger. Espero você na próxima. Muito bom, Dominique. Tamo junto do Xtreme 21.